Você conhece a reflexologia dos pés? Essa é uma técnica terapêutica complementar e alternativa que trabalha com aplicações de pressão em determinados pontos dos pés para ajudar a tratar problemas de saúde como insônia, estresse, ansiedade, dores, por exemplo. Por isso, nós trouxemos aqui uma reflexoterapeuta, a Rosemary Batista Clemente, que está aqui com a gente e com o marido dela, o Renato Clemente, para fazer essa demonstração para a gente hoje. Boa tarde, Mery. Boa tarde. Então, hoje nós viemos trazer essa técnica maravilhosa, né? Sugestiva agora, né? Como um tratamento aí de relaxamento, né? É verdade, Mery. Está todo mundo super estressado. Eu só escuto falar, é o fim do ano com o fim do mundo. Muita gente precisando de terapias para relaxar, para estar melhor. Reflexologia pode auxiliar de que forma nesse período agora do ano que a gente está tanto precisando? Então, eu gosto de pensar que o corpo humano é o templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos tratar muito bem o nosso corpo. E a reflexoterapia, né, ela é muito indicada para insônia, ela é indicada para depressão, para síndrome de burnout. As pessoas estão trabalhando muito, então elas estão, assim, sobrecarregadas, né? Então, eu costumo dizer que além de tratar dores físicas, trata também essas dores emocionais. Dores que pouco a gente conhece, né? Mas que muitos vivenciam. Então, essa é uma boa opção. A gente também reserva esses minutos para o autocuidado, né? A gente precisa tanto desses minutos para cuidar de si. Reflexologia pode ser um momento aí também de tranquilidade ou buscando uma profissional com você ou até em casa tentando algumas práticas, né? Sim. Vanessa, eu até trouxe hoje algumas técnicas aqui pensando nas pessoas de casa, sabe? Chega final do ano, as pessoas pensam em ficar em casa mesmo, ficar com a família, descansar. Então, aqui, eu criei aqui um momento, né? Criamos para passar essa ideia para as pessoas praticarem em casa, né? Para fazer a massagem em quem? No pai, na mãe, no esposo, no filho. Quem são essas pessoas que podem receber essas técnicas, né? Pessoas saudáveis. Mas a gente pode fazer em criança? Pode. Pode fazer em gestante? Pode. E em quem nós não podemos fazer? Pessoas que sofrem de trombose, de pressão alta, né? Não tratada. E qualquer outro tipo de doença, assim, desconhecida, aí é bom procurar um médico. Mas se tratando de uma pessoa saudável, todas podem receber essa técnica. Nós damos aqui início, então, com um escaldapés, com uma água bem quentinha para remover as sujidades e já promover aqui um relaxamento profundo, né? Tá um aroma delicioso aqui no estúdio. Você já colocou alguma essência? Eu pensei na essência de lavanda, porque a lavanda é um óleo essencial universal, né? Ele trata fadiga mental, fadiga muscular. Então, assim, a pessoa quando não tem muito conhecimento, né? Uma boa dica é começar pela lavanda, tá? Verdade. É um aroma que eu acho que muita gente gosta, né? E se acostuma facilmente, né? É, e no preparo, você não pode misturar direto na água. O bom é diluir em uma colher de sopa de vinagre de maçã. Três gotinhas de óleo essencial de lavanda em uma colher de sopa com o vinagre de maçã e aí você consegue, então, misturar na água. Boa dica essa da Mary. Então, a gente começa com esses caldapés, água morninha, essência de lavanda. Ficou ali por quantos minutos? Eu gosto de deixar, né, a pessoa amada descansar os pés na bacia d'água entre 10 e 15 minutos. Legal. Aí, depois disso, quem for fazer a prática de reflexologia, alguns exercícios, pode já começar. Como que a gente começa, né? Então, após 10 minutos, vamos dizer 10 minutos aqui, né? Eu vou dar início no pé esquerdo, né? Dessa minha pessoa amada aqui. E a Mary trouxe o maridão pra dizer que pode ser feito em homem, mulher, criança. Isso que é mais legal, né? Sim. E olha que momento de carinho também, né, Mary? Sim. Como você mesma falou, aproveitar essas férias, esse fim de ano, pra presentear quem a gente ama com uma massagem, com uma técnica como essa. E trazer o toque à prática. As pessoas estão muito distantes, sabe, Vanessa? Então, aproveitar, tocar a pessoa que você ama e proporcionar benefícios através desse toque. Então, se tratando aqui da planta dos pés no lado esquerdo, eu gosto de começar a massagear o dorso dos pés pra liberar toda a tensão, já com o estímulo, né? Dessa massagem aqui, eu consigo fazer... A pessoa que está recebendo a massagem é diminuir os níveis de cortisol. Então, espalhei bem o óleo. Por onde eu vou agora, né? Por onde eu começo? Sempre começando pelo dorso dos pés. Massageia aqui, ó, da região dos dedos pra cima, sentido tornozelo. Vai liberando bem esses canais de energia. E aí, depois, vocês já podem vir aqui nessa região... Da planta do pé, né? De cima. Isso. Aqui vai tratar todos os órgãos, coração, pulmão, né? Cabeça, mente, através dos dedos. E aí, você vai massageando e pressionando. Eu tô vendo, Mary, que você faz uma pressão mesmo, né? Você tá falando e fazendo uma pressão em alguns pontos. Com o dedo indicador mesmo. Com o polegar. Polegar. Eles conseguem pegar aqui esse ponto pra mim. Aqui nessa região, nós temos uma região aqui chamada plexo solar. Então, quando eu pressiono um pouquinho e forma essa linha, eu posso posicionar o meu polegar aqui e ativar o meu plexo solar. Pra quê? Pra aumentar a minha energia vital. E vai fazendo como se fosse um pulso. Você pressiona seis segundos e descansa seis segundos, né? E aí, você pode repetir de três a quatro vezes essa manobra aqui. Eu gosto de trabalhar o plexo solar pra ativar a mente, sabe? Fazer esse corpo produzir os remédios naturais. Serotonina, endorfina, ocitocina, né? E já fazer esse corpo relaxar, né? Trabalhar por si só. É mais indicado fazer no período da noite, quando chegou em casa, tá todo mundo meio cansado? Ou, de repente, pra ativar todos esses componentes tão importantes do nosso organismo logo pela manhã? Vanessa, não sei se você lembra dos tempos dos nossos avós. À noite. À noite. Escalda pés sempre antes de dormir. É verdade. Sempre gostei de escalda pés. Sim, porque auxilia, inclusive, no sono, porque trata insônia, né? Finalizei essa região aqui, eu gosto de trazer pro centro da planta dos pés, pra trabalhar o intestino. Então, você pode trabalhar o intestino fazendo esse movimento aqui, né? Seguindo o cólon ascendente do intestino. Então, a Mery tá aí ao vivo nos mostrando reflexoterapia. A gente começou com órgãos como coração, pulmão. Agora, esse meio dos pés, né? Isso. É o intestino, então, e aí faz uma pressão de dentro pra fora. Isso mesmo. Finalizei a região do intestino, eu gosto de tratar, então, a parte interna dos pés. Por quê? Porque aqui eu vou tratar, então, dores na coluna, né? Começando aqui com a região ocipital. E aí você desce, faz todo esse contorno dos pés e você já vem aqui pra região do ciático. E às vezes a gente olha, observa e pensa assim, puxa, vai levar muito tempo uma sessão como essa? E não, né? Você tá em alguns minutos, claro que a gente tá tendo uma dinâmica diferente aqui pra televisão, mas atingindo vários pontos de forma dinâmica, né? Uns dois minutinhos em um, dois minutinhos. Já é o suficiente pra liberar todos esses benefícios, né? Eu gosto de trabalhar, no total, 20 minutos, né? Não existe um tempo certo, dois, três minutos, né? Eu gosto de contar movimentos, né? De cinco a seis movimentos em cada região. O gostoso, Vanessa, é porque esse momento aqui você também, além de promover todos esses benefícios pra saúde, né? Da pessoa que está recebendo a reflexoterapia, em casa você pode ainda conversar, né? Tem esse momento de coinonia, de comunhão. E promover, né? Todo esse bem-estar através dessas manobras. Finalizando aqui essa região, então, da coluna, eu venho para a lateral externa, né? Que vai tratar membros superiores e inferiores. Então, dores nos ombros. Aqui nessa região eu posso dobrar o meu indicador e usar, então, essa articulação pra massagear e estimular, né? Todos esses pontos reflexos que vão promover alívio, né? Mério, você que é esteticista, maçoterapeuta, está dando dicas valiosas pra gente nessa tarde. Porque muitas vezes a gente não sabe por onde começar, né? E são algumas técnicas simples, mas a gente está observando aqui que tem que ser feita com cuidado. Porque a gente está atingindo alguns órgãos muito importantes do nosso corpo. E podemos trabalhar isso e aprendendo aos pouquinhos essas técnicas que você já aplica há tantos anos, né, Mério? Sim. A reflexão terapia faz parte da tua vida há quanto tempo? Há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. E eu tenho, assim, visto, né, e vivenciado benefícios maravilhosos. Principalmente no quesito de tratar dores emocionais. Porque só recebendo é que a pessoa consegue depois verbalizar, nossa, o que ela sente, né? O que é uma massagem pra ela. Então, essa é uma opção. Mery, nosso tempo está acabando. A gente finaliza com a massagem. Depois é indicado passar um creme, deixar os pés pra cima. Qual é a orientação? Finalizei, então, essa sessão de massagem. Eu vou sugerir escaldar os pés novamente pra remover todo o excesso de creme, de óleo, né? E aí, secar. Após, ela pode, sim, deitar e inclinar as pernas e ficar ali de 5 a 10 minutos, né, pra auxiliar o retorno venoso. Maravilha. Mery, muito obrigada pelos ensinamentos. E que você tenha um ótimo fim de ano aí, com muita tranquilidade e reforçando essa conexão que você mostrou pra gente hoje, né? Benefícios pro corpo, mas também emocionais. Obrigada. Sim, gratidão. Obrigada.